Bom, olá pessoal, bem-vindos, sou Dan Robson, antes de mais nada, se inscreve no canal aqui, rapaz, é de graça E hoje temos aqui, gente, uma dica aqui, um bônus, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, aonde está a própria Twitch, ela postou aqui, tá? Eu vou mostrar aqui, deixa eu mostrar aqui, enquanto isso, esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever, vamos lá mostrar aqui, ó, no outro monitor, ok, tá vendo, ó Na Twitch da Warframe tá dizendo que a GCCX, tá vendo, tá dando um bônus de afinidade, preta de cores e uma C andanda, tá? Eles deram um código aqui, tá? Então vamos inserir esse código aqui, eu vou deixar aqui embaixo no descritivo, eu acho que esse código, ele é fixo, tá, gente? Mas se tiver alguém com uma dificuldade de colocar o código, eu não sei se estão informando aqui, se é todas as plataformas, tá? Aparentemente sim, tá? Vamos lá mostrar aqui, direto aqui, no código, o que você vai fazer? Você vai pegar um código, deixa eu só ticar aqui o X, tá? Eu já peguei o código aqui, e eu vou vir aqui na maquininha, vamos ver se a gente vai ganhar, ó, primeiro vamos ver se eu tenho algum bônus, né? O que eu tenho aqui, de bônus, eu tenho bônus em cair recursos, de amizade, tá? Deixa eu ver a aparência de cores também, se eu não tenho nada similar aqui, pra gente ter uma ideia, né? Deixa eu ver a aparência, deixa eu pôr aqui de cor, vamos ver, o que eu tenho aqui, tá, vamos ver. Nossa, tem bastante, nossa, na conta Bibi tô com tanta cor, rapaz, rapaz, eu acho que é essa daqui, hein? Eu acho que é essa daqui, mas tudo bem, vamos lá, colocar o código, rapaz, eu tô pegando tanta cor aqui nos eventos que, bom, vamos vir aqui, ó, você fica aqui no mercado, tá? Você vai querer aqui embaixo, tá vendo aqui, utilizar código vai ser aqui, ó, tá? E esse é o código, tá? Tá, ó, o código é, deixa eu pôr um aqui, ó, o código é WF, tá, traço GCX, traço 2021, beleza? Vamos ver se vai funcionar, dê ok, ó lá, obrigado por utilizar o código, Ciandana Toraki, Toraki Matisse, bônus de afinidade de 3 dias, tá? Vamos lá ver, ó, tem isso aqui e Matisse, vamos lá dar uma olhadinha lá, qual foi que a gente recebeu aqui, vai ser um vídeo curto, espero que você deixe o like no vídeo, né, pra ler, ó, tá aqui, ó, nossa afinidade, vamos ver se tá no nosso afinidade aqui, ó, beleza? 2 dias, né, 3 dias, na verdade, né, de afinidade, aproveita, gente, amanhã vai ter uns bônus aí também, do próprio Warframe, se você quiser pegar amanhã, amanhã, sexta-feira, né, vamos ver aqui, qual foi a paleta de cores, aparência, é, Toraki, né, Halloween, namorado, chove, páscoa, praia, namorado, matisse, ah, isso aqui, ó, matisse, né, é verdade, ó, isso aqui eu já tinha, né, matisse, a gente ganhou, então, a afinidade tá lá e também a nossa sandana, vamos ver aqui, aparência e vamos colocar aqui em anexos, por isso que a anexo é sandana, vamos ver qual que é a sandana lá, essa aqui, ó, tá, esse aqui eu já também já tinha, tá, mas valeu pelo menos, pra quem tá iniciando, excelente, essa aqui, tá, é legal, tá, eu já recebi, acho que, um ano passado, provavelmente, tá, então, pelo menos aqui você tem um bônus, aqui, o que valeu bastante é o bônus, pra ele tá upando nossas arminhas, falou, gente, espero que tenham gostado do vídeo aqui, aproveita, vai ser um vídeo curtinho, né, vai ser quase um shotzinho, vídeo de 3 minutinhos, falou, deixa o like também no vídeo, e, até mais, é, curto, mas, eficiente, falou, deixa, e o código, gente, não esquece, tá, vou deixar aqui no finalzinho, aqui, pra quem não notou, e você vai usar esse código aqui, só pra gente finalizar o vídeo aqui, vem aqui no mercado, vou utilizar o código, lembrando, ó, se eu pôr de novo, não funciona, tá, então você usa esse código aqui, que tá aparecendo na tela, tá bom, e é isso aí, falou, gente, até mais, deixa o like no vídeo, e fui, e agradecer o pessoal também que tá apoiando o canal, fizemos uma livezinha ontem na Twitch, foi bem interessante, tá, e tá aqui, ó, o pessoal que tá apoiando, o Gabriel, o Luiz Antônio, o Luqueta, e o pessoal também na Twitch, falou, gente, agora eu fui, tchau, deixa o like,